Daniel Jobim Grande Daniel Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-me numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois raro menos peixinhos A nadar no ar Do que os beijinhos Que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De servidos de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem perfil Foi pra acabar com esse negócio De viver Antes de viver Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois é E os beijinhos A nadar no ar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De servidos de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem perfil Foi pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Não quero mais esse negócio De você De viver sem mim Vamos deixar esse negócio De viver longe de mim